Rádio 93,3 FM anunciou ampliação técnica no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Com programação voltada ao formato Jovem Pop, a Rádio 93,3 FM começou a anunciar desde o início desta semana, através de seus canais digitais, uma novidade relacionada à área técnica. Trata-se da promoção da classe de operação da estação Kiradeão para E3. O investimento fará com que o sinal percorra novas regiões, como também será recebido com melhor condições no Vale do Itajaí. A novidade relacionada à expansão da cobertura da emissora veio acompanhada de uma recente mudança de gestão. No início deste mês, a 93,3 FM passou a ser operada pelo mesmo grupo, responsável por mais quatro rádios no estado de Santa Catarina, sendo a 105 FM 105,7, Rádio Jaraguá FM 101,7 e a Supernova FM 101,9. Todas sediadas em Jaraguá do Sul, já em Rio do Sul, o grupo também controla a Rádio Mirador FM 98,5. A Rádio 93,3 FM 93,3 de Rio do Sul também vem promovendo investimentos ligados à programação. A emissora já começou a divulgar em suas redes sociais a futura estreia de Hamilton Vesse, que comanda o programa Banana Show. A atração, mescla, música e entretenimento está presente em diversas emissoras brasileiras. Apesar do anúncio, ainda não foi divulgada a data prevista para a estreia. Tanto aí, parabéns à Rádio 93,3 FM, lá do Alto Vale do Itá, Jair, Santa Catarina. Parabéns aí pelo investimento na qualidade, na técnica e também na programação. Noite Comprada do TudoRadio, ponto com ponto BR. Parabéns aí. Parabéns aí.